Bem-vindo de novo ao Maca Quiz! No jogo de hoje, você sabe de onde são essas músicas? Vamos ver se você manda bem. Então já manda o like e se inscreva no canal. E se você conseguir adivinhar tudo, deixe um hashtag Platinei. Então, bora pro vídeo! Número 1 De onde é essa música? A música preenche o ar É de encanto Bem-vindo à família Madrigal Eu vim pra falar dos Madrigal, lá vamos nós! Número 2 De onde é essa música? Eu vou te ouvir Você não cansa de chamar E se eu ouvisse Eu não vou É de Frozen Número 3 De onde é essa música? É o tema de Jovens Titãs em ação Número 4 De onde é essa música? Depois de vencer nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems Essa é a música de Steven Universo Todo mundo sempre acredita Na Garnet e na Ametista Número 6 De onde é essa música? Essa música é de Star Wars Número 7 De onde é essa música? Você tem um amigo em mim Você tem um amigo em mim É de Toy Story Número 8 De onde é essa música? Essa música toca em Homem de Ferro Número 9. De onde é essa música? Essa é a música que a Max ouve em Stranger Things. Número 10. De onde é essa música? É o tema do Batman dos anos 60. Número 11. De onde é essa música? Essa é a musiquinha do Pocoyo. Número 12. De onde é essa música? Essa é a música cantada em La Casa de Papel. Número 12. De onde é essa música? 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 Número 13. 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 De onde é essa música? Número 14. 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 De onde é essa música? Essa música toca em Homem-Aranha no Aranha Verde. E aí, como você se saiu nesse jogo? Comente aí sua pontuação. Valeu turma! E vejo vocês no próximo vídeo.